Vai, tá, saiu demais, tá, vem, tá, daqui a raquete, agora faz o seguinte, sem raquete, tua raquete é tua mão, rápido, raquete atrás da cabeça, com a mão esquerda, o que aconteceu, vai, olha só, ajustou, pronto, agora, segura, segura a bolinha, vai, vai, prepara o smash, agora dá o smash, olha a importância dessa mão aqui, atenção, vai, passou, vai, vem, vem na bola, vem na bola, vem, isso, ó, vem pros gols, e agora tu vai usando a força pra ganhar confiança, vem, passou, de novo, ó, veio alta, e agora, boa, veio uma curtinha, veio uma curtinha, veio uma curtinha, e agora smash, resolveu, se for um gancho, onde é que a gente vai buscar o gancho, atrás e tira, significa que é no fundo da quadra, agora vem, pega uma curtinha, curtinha, ó, um gancho, veio alta, um gancho, e agora smash, olha só, sai, curta de novo, ó, curta, gancho, passou, agora veio alta, agora veio alta, smash, isso aí, resolveu o ponto, buscou, e agora prepara o smash, vem, vem, gancho, smash, não sei, agora é o gancho, imagina que a bola voltou, agora, pra surpreender, gancho, curta, smash, vem, gancho, smash, pena, né, gancho, vai lá, fechou o movimento, voltou pra posição, e veio alta agora, smash, ai, eu puxei tarde demais, não tem problema, mas pensa, saiu da zona de conforto, boa, gancho, boa, smash, boa, vem até a rede, e matou o ponto, curta, gancho, passou, dois smash, boa, vem agora, pra matar, meu Deus, que fácil quando sai daqui de cima, muito bom, 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 muito bom,